Por que investir em ações se temos a renda fixa pagando R$13,75 nesse momento? Bem-vindo ao canal Topiações. Hoje nós vamos fazer aqui alguns comparativos de renda variável com renda fixa, inclusive vendo rentabilidade e também dividendos. Por que investir em dividendos menores do que a renda fixa? Deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal. E antes da gente falar de dividendos e de rentabilidade, a gente tem que dar um passo para trás e lembrar que o Brasil existe inflação. E a inflação, como é que as empresas lidam com isso? Bom, cada uma lida de uma forma. Vocês devem perceber que empresas do ramo alimentício repassam rapidamente os mercados. Então outras empresas, por exemplo, bancos, o dinheiro já roda ali constantemente. Então isso também é rapidamente passado. Os bancos têm os seus problemas, sim, economia ruim ou boa, inclusive com aumentar muito rápido as leaks, essas coisas do tipo. Mas, em termos de inflação, eles acabam repassando aqui com certa tranquilidade. Quando observamos, por exemplo, o setor de seguros, é a mesma coisa, repasse dos preços. Aumentou o custo, eles repassam aqui o preço. A gente viu na Porto Seguro, até sofreu, quando demorou um pouquinho para passar esses custos de aumento de inflação, a empresa já sofreu. Então, seguros adores repassam. A gente pega aqui as empresas de energia, as transmissões de energia, tranquilíssimas. IPCA e GPM repassam anualmente sem falta. Distributoras de energia também repassam o reajuste tarifário. Empresas de geração, naturalmente, também é reajustado os preços de energia. Podemos observar as empresas de cenamento, também temos reajustado tarifário. Então, todas as empresas aqui, basicamente da Bolsa, elas repassam a inflação. Até porque se elas não fizerem isso, elas vão à falência. Então, as empresas de energia costumam absorver essa inflação e conseguir pagar o dividendo ainda por cima. Já a renda fixa é um negócio que você vai ter ali investido, que não tem a possibilidade de crescimento além daquilo que já foi combinado ali. Então, na verdade, ele tem um problema da inflação, porque você paga imposto sobre a inflação. É isso, você paga imposto sobre a inflação, porque você paga imposto sobre a rentabilidade bruta. Inclusive, o IPCA mais taxa, você paga imposto sobre o IPCA de 15% e o imposto sobre aquela taxinha adicional também. Então, você paga imposto sobre tudo na renda fixa. Então, mesmo para a renda fixa, quanto maior a inflação, pior é a rentabilidade. Então, entendido isso, que as empresas repassam toda a inflação, elas absorvem e repassam tudo aqui para o consumidor final. E com isso, os seus acionistas ganham dividendos aqui limpinhos, a gente não precisa se preocupar tanto com a inflação nessas empresas. E observando aqui a inflação dos últimos 10 anos, podemos observar que os R$100 agora teriam o mesmo valor de R$179,71. Ou seja, R$79,71% de inflação. A inflação pegou pesada no Brasil nos últimos 10 anos e sempre foi assim. Dificilmente o Brasil tem inflação baixa. Então, é um praíso de muita inflação, a gente tem que levar isso em conta. E olhando agora o Tesouro IPCA 2040, ainda estou sendo bonzinho de pegar um com taxa um pouco maior, um prazo que nós vamos tirar antes, simulando que vá dar certinho esse resgate. Então, R$100 investido, a pessoa teve o bruto de R$281,75 em 2033, daqui a 10 anos. E aí nós teríamos um IR de 26,24% e taxa da B3 de R$2,40, um valor líquido de R$241. Só que aqui não está descontada a inflação. E aí, qual será a inflação? Será que vai ser de 80%? Aí, esse R$141 de rentabilidade, a gente tem que tirar, então, 80% teoricamente. Então, é algo também a ficar observando. Então, a gente vai fazer essa observação aqui. Então, faremos nossa simulação com o Tesouro IPCA mais 2040 e também o pré-fixado 2033. E aí nós temos o pré-fixado R$277. E quando vamos para o mundo de ações, nós temos o Banco do Brasil com R$1.000 investido virando R$2.780, ou seja, pouquíssima coisa acima da renda fixa. Porém, vale destacar que o Banco do Brasil passou por vários problemas aqui no governo Dilma. É um proerudo muito difícil para todas as empresas, principalmente para um banco, principalmente para um banco público. Então, o Banco do Brasil sofreu muito, mas depois ele vinha deslanchando muito bem. Mas aí veio a pandemia, atrapalhou, vinha recuperando-se e agora está nesse zoom, zoom, zoom. Vai ter problemas novamente políticos ou não? De qualquer forma, ele sempre deu bons resultados a longo prazo. O que não pode é ficar exigindo aqui. No curtíssimo prazo, é sempre imprevisível. E de qualquer forma, a gente sabe que o Banco do Brasil está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, esse preço aqui, essa valorização que não foi tão bonita assim, poderia ter sido muito maior se o Banco não tivesse tão barato. Então, às vezes você vê que ele rendeu um pouco menos, talvez possa aborar uma oportunidade. Como podemos ver aqui no PVP do Banco, no PL também, olha o PVP aqui de 0,69. Isso indica que a ação está abaixo do valor patrimonial dela, muito barata, com um pouco de medo do mercado. A gente vê aqui o valor intrínseco de Grahan dando uma possibilidade de 200% aqui de margem. Então, mostra que também está muito descontado. E aí, quando a gente olha o lucro contra a cotação, a gente entende que houve aqui um descasamento. O lucro acaba crescendo mais e a cotação não consegue acompanhar tanto. Então, isso aqui mostra que o banco está barato. Então, talvez essa rentabilidade aqui mude em breve e fique bem maior do que isso. Ou talvez continue assim por um bom tempo. Mas o fato é que, no longo prazo, o Banco do Brasil tem ido bem. E quando nós vamos aqui para a próxima empresa, a Vale, ela teve uma ótima valorização. R$1.000 virou R$1.475, ou seja, R$350 praticamente aqui de valorização. A Vale passou por momentos terríveis aqui com tragédia e tudo mais. E ela performou muito bem mesmo assim. Entre zigue-zague, porque é uma ação síndico amólico, ela foi muito bem. Pagou bons dividendos, mas a gente não vai falar tanto dividendos da Vale dessa vez. A gente vai focar um pouco mais no Banco do Brasil e na Taesa. Mas dá para ver aqui que a Vale também foi um case de sucesso. Na sequência, nós temos a grande campeã da lista, que foi a Transmissão Paulista, com R$1.000 virando R$5.401, R$440 aqui de valorização. Então, ótimo performance da Transmissão Paulista. E ainda por cima, com um PVP abaixo do valor patrimonial, R$0.91. Então, também muito interessante a Transmissão Paulista. E foi a grande campeã no caso aqui. Ela passou também por problemas aí no governo Dilma. O Rebsie, depois que foi resolvido, as coisas voaram muito para ela. Então, a laranjinha aqui, ela acabou passando todo mundo quando as coisas foram resolvidas. Já aqui, a gente observa a Taesa na sequência. Foi a segunda maior performance. R$400,00 de valorização. R$1.000 viraram quase R$5.000, né? E aí, a Taesa aqui, de azulzinho, vinha um reloginho, né? Vinha lateralizando por muito tempo e aí depois começa a subir sempre, né? E agora, quem sabe, ela lateralizando possa eventualmente dar uma ótima oportunidade à frente. Mas a gente vai focar mais não no dividend yield, que isso aqui vai levar a cotação junto, e sim no dividendo. A gente vai somar os dividendos da empresa e aí nós vamos comparar aqui, então, com o crescimento da renda fixa. Então, está aqui, o IPCA rendeu 141%, o pré-fixado 177%, dando uma média de 159%, o Banco do Brasil 178%, a Vale 347,5% e a Taesa, que quase R$400,00, R$308,00 de média. Eu nem coloquei a Transição São Paulista para não dar ainda maior, né? Porque a Transição São Paulista foi a grande campeã aqui dessa valorização, né? Então, agora vamos observar os dividendos da Taesa e do Banco do Brasil, o que eles fizeram ao longo dos anos. E agora vem um fato muito importante em você que investe em renda variável, que é sempre pensar no crescimento dos dividendos. Vai ter vezes que você não vai ver um crescimento tão nítido, mas você pode imaginar se o projeto da empresa é bom, que ela vá crescer dividendos. Você tem que valorizar muito isso. Olha o crescimento que o Banco do Brasil fez nos últimos cinco anos, né? Então, comparei cinco anos com cinco anos. O mais correto é comparar sete com sete, pelo menos, né? Eu gosto de comparar aqui com o mínimo sete. Mas vamos pegar cinco para ficar menos números. A gente viu um crescimento. Foi um total aqui de 7,38 de dividendos e aqui o total dos próximos cinco anos de 11,98. Então, teve um crescimento aqui, teve um crescimento na Taesa também. 11,49 viraram 17,24. E o crescimento a gente pode ver de 62,3% no Banco do Brasil e 50% na Taesa. Se a gente pegar aqui o dividendo médio do Banco do Brasil e da Taesa, pegando aqui o dividendo médio de 5,80 da Banco do Brasil e o dividendo médio dos últimos cinco anos também da Taesa, de 10,80, vamos simular que ela cresça igual. Isso não é garantia nenhuma, é só mesmo para a gente entender como as empresas têm potencial. E aí você não precisa necessariamente pegar os maiores dividendos. Temos uma série de empresas que crescem os dividendos. Olha só, 8,3% do dividendo do Banco do Brasil em cinco anos com uma performance dessa iria para 13,5% no próximo range de cinco anos. Aí passou mais cinco anos, 21,9%. Taesa é de 10,8%, 16,2% e 24,4%. Isso seria o crescimento do dividendo. Então, ao preço que você teria comprado aqui nesse ano, se ela repetir o crescimento, nós teríamos um yield de 13,5%. Olha só o potencial de crescimento das ações. E quando a gente fala da renda fixa, nós estamos falando de uma renda que é fixa hoje. E aí você tem um rendimento fixo se você pegar lá no vencimento. Mas ela varia muito. A taxa Selic a gente sabe que vai cair, então não adianta você contar que vai ter sempre investimentos a 13,75%. Quando você esperar a Selic cair para ir para a renda variável, a renda variável já vai estar mais cara. Então é questão de oportunidade. E o prefixado, que seria a forma de você manter mais longe o período também, você vai ter 12,93%, só que, pegando a taxa de hoje, você não vai conseguir novas taxas no futuro para reinvestir os seus valores. E aí outro ponto interessante é que nós temos IR. Então, na verdade, 13,85% é 11,69% e 12,93% é 10,99%. E aí nós temos também a taxa da B3, taxa de não sei o que lá lá que você tem que descontar. Então, não é mais 11, é menos ainda. Então, olha só, é menor do que esses números brutos. E outro ponto é que ele não cresce. É isso aqui e ponto final. A única tendência que tem aqui é para pior, é para baixo. Então, esse é um grande diferencial da renda variável. Isso é importantíssimo você ter em mente. Você nunca vai conseguir um crescimento desse na renda fixa, a não ser que você faça a marcação a mercado. É outra história. E foi isso que me incentivou a ir lá no Instagram e postar que quem pensa em renda variável como renda fixa acaba tendo retorno de renda fixa com risco de renda variável. Na verdade, renda variável, boas empresas praticamente não têm risco. O risco é você ficar trocando de empresa porque o dividend yield do momento está pior. Pense no futuro, pense nesse crescimento do dividendo. Comenta aí se você concorda com essa minha linha de raciocínio. Como que você investe? Você observa o crescimento do dividendo? O Barça, ele olha muito isso, inclusive, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!